Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhoras, em primeiro lugar, quero dizer que eu, como todos os brasileiros, todas as brasileiras, milhões de pessoas em todo o mundo, fiquei profundamente chocado hoje pela manhã ao ouvir, ver as notícias a respeito do acidente aéreo que vitimou a maioria dos jogadores do Chapecoense, quero manifestar minha solidariedade às famílias, aos amigos, aos torcedores, e também manifestar a minha solidariedade à classe dos jornalistas, especialmente dos jornalistas esportivos, hoje foram 21 jornalistas esportivos no nosso país que faleceram naquele acidente, e o jornalista esportivo, ele é conhecido pela sua paixão pelo esporte, então eram todas as pessoas apaixonadas que estavam trabalhando em prol dos esportes, e trabalhar em prol dos esportes é trabalhar em prol de todos e todas. Então minha solidariedade a todas as famílias, de todas as vítimas do acidente aéreo que vitimou jogadores, dirigentes e jornalistas. Tchau!